Saudamos a presente proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para a redução do IVA da Energia para os 6%. Nesta sessão legislativa, o Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República já trouxe a debate este tema com uma proposta idêntica à que hoje é discutida e que foi rejeitada com o voto contra do PS e a abstenção do PAN. E não é de agora a nossa posição sobre o IVA da Energia. Ao longo dos anos, desde que o Governo do PSD-CDS aumentou o IVA da Energia de 6% para 23%, o PCP, por diversas vezes, apresentou esta proposta e nunca mudou o sentido de voto como fez o PSD quando o seu voto poderia ter servido para aprovar esta medida. E mesmo antes desse brutal aumento de impostos do Governo de Passos e Portas, já o PCP defendia que se acabasse com a inconcebível exclusão do gás de botija da taxa reduzida de IVA. Senhores Deputados, os aumentos insuportáveis do custo da energia têm servido para as custas das condições de vida da população, aumentar os lucros milionários dos grupos económicos parasitários como a EDP, a Galp, a Endesa, a Iberdrola e outras. As margens das petrolíferas e das energéticas aumentam com o aproveitamento oportunista do contexto internacional. Dessas margens resultam lucros como há muito não se via e quem paga é o povo português, sujeito a uma das faturas energéticas mais elevadas da Europa. O Governo tem instrumentos para intervir sobre as margens, tem pelo menos todos os instrumentos que solicitou à Assembleia da República. Diz o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que só não intervém porque está dependente da ERCE, pois, mas foi o Governo que quis que ficasse na lei essa dependência porque havia propostas, nomeadamente do PCP, para permitir outro tipo de intervenção ao Governo. Diz ainda ao Governo, e aí tem razão, que o país está mais protegido do que outros países europeus porque temos mecanismos de proteção como as tarifas reguladas. Bem sabemos o que custou o prolongamento das tarifas reguladas na eletricidade e até sabemos que ainda em maio o PS e toda a direita tinham rejeitado a proposta do PCP para permitir o regresso à tarifa regulada no gás, medida que mais tarde o Governo veio a implementar e que hoje faz com que centenas de milhares de portugueses beneficiem, veja-se bem, do controle de preços. Fica à pergunta, se este mecanismo das tarifas reguladas é um mecanismo que nos protege, porquê que insiste o Governo em manter o seu caráter transitório? Porquê que rejeita tornar esse mecanismo permanente? E já agora, porquê é que quer enfiar Portugal e a Península Ibérica no mercado europeu da energia com custos muito mais elevados do que o que se paga na Península? É preciso baixar o IVA da eletricidade e do gás, tributando a energia como o bem essencial que é. E essa medida terá impacto porque a energia é um setor regulado. Mas é preciso ir mais longe. É preciso pôr em causa os lucros multimilionários dos grupos da energia com medidas corajosas que enfrentem os grandes interesses. E é também isso que tem faltado.